Este aqui é meu restaurante, onde eu tenho minha cozinha completa pra fazer meus lanches. Atender clientes, cozinhar carne e cortar alimentos, comprar novos carros, dormir num hotel de luxo e ter vários outros restaurantes pra desbloquear. O único problema é que todos os meus clientes são nojentos, pelo amor de Deus. Mas se você quer ver eu me tornando o melhor restaurante da cidade, ficando muito rico, vê o vídeo até o final e se inscreve. É, esse sou eu arrumando um emprego num restaurante. O meu primeiro emprego. Aqui é a cozinha do restaurante que eu trabalho, aqui é o estoque quando faltar alguma coisa e aqui é o freezer, onde eu definitivamente não posso ficar preso. E esse nojento aí é um cliente nosso que vai pedir um pedido. Tá, o nosso chefe tá ensinando como que faz. Pega um prato, põe na mesa, tá, vou pegar dois pães que ele mandou, vou pro freezer aqui pegar uma carninha e a gente vai esquentar a carne agora. Ele falou pra ficar de olho na carne pra não deixar queimar, tô de olho, tô de olho. Ele falou que o cliente também quer queijo e tomate. Pegar um queijo e tomate, tem que cortar as coisas aqui, ó. Tá, agora eu pego salada e pepino e coloco tudo. Eu pego ele e vou levar até o cliente. Pedido pronto! Aparentemente ele também quer água e batatinha. Água? E a batatinha eu vou ter que pegar, cortar e fritar. Agora frita a batatinha. Frita, pelo amor de Deus! Toma! Uh! E aí, Zef, certo? E agora ele falou que tá tarde e eu preciso fechar o restaurante. E olha, eu ganhei quinzão e o certificado. E eu posso agora colocar um nome no restaurante. Vai ser balde de lixo. Eita, preula, tem uma estrela no meio da rua, vou pegar. Olha, tem uma loja que vende mais coisa aqui, ó, pro restaurante. Mas por enquanto eu não posso comprar carro, restaurante, nem nada. Porque agora eu preciso ir pro hotel que é a minha casa. Eu preciso dormir e descansar. Né não, irmão? Fala consagrado! Você gostaria de passar a noite aqui por quinze reais? Eita, a noite passando rapidão. Ó, ó, uma noite infinita, né? E aqui é o mercado, aonde eu vou comprar todos os ingredientes quando eles acabarem. Esse é o hotel, aonde eu posso achar outros restaurantes e também dormir. Aqui é uma famosa lanchonete de hot dog. Vai estudar concorrência. E aqui é uma de hambúrguer. Nossos concorrentes. Realmente, a cidade é enorme. Esse carro aqui é meu, assim, tá destrancado, né? Mas eu não vou arrumar o carro, né? Como por agora eu não tenho dinheiro, acho que a melhor coisa que eu posso fazer é abrir o meu restaurante. Opa, aí é cliente. E aí, o que vai ser? Lanchinho? Tá bom. Pão, queijo, pepino. Sem carne, né? Beleza, tá bom. Calma, é só cortar o queijo. Aí, ó, prontinho. Pega um prato. Prato, pão, queijo, tomate, pepino, pão. Tá pronto? Corre, 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 corre. Tá lá. Tchau. Olha, e ser dono do restaurante é bem melhor. Ainda bem que eu herdei essa porcaria. Brincadeira, mostrando que bonita, gente, pelo amor de Deus. Já ganhei 26. No meu primeiro dia, tinha chegado 15. Fala aí, cara, qual que vai ser a boa? A mesma coisa? Tá bom. O bom é que o pepino nem cortar precisa rapidão. Uh, boa. Ganhei mais dinheiro. Deixa eu preparar mais algumas coisas pré-prontas aqui, ó. Fica vendo. Ó, esse aqui que é uma carne. Vamos lá pegar uma carninha. Queijo, tomate... Tomate... Eu tenho todo o resto, tá bom. O que mais é... Frita! Pão, carne, queijo, alface, tomate, pepino, pão, pega... Não, peguei o errado. Corre! Para! Tá bugado. Bom apetite, Zé. Olha, ele quer carne, alface, tomate, pão. Tá. Pega aqui a carne, ó. Ele tem tudo. Carne, alface, tomate, pão... Pior que ninguém quer ketchup, né? Pra você botar. Não deu, não deu, não deu. Meu Deus, eu quebrei o lanche. Desculpa, moço. Você nem viu, tá? Ah, peraí. Pão, pão... Aqui é pão, queijo, tomate, pepino. Agora o queijo tem que cortar. O tomate tem que cortar. Carma! Calma, meu Deus! Queijo, tomate, pepino, pão. Pega o lanche, entrega. Sai daqui! Hambúrguer, carne, queijo, alface, pepino, pão. Entrega. Ele rejeitou o pedido. Por quê? O que eu fiz errado? Prato, pão, hambúrguer, 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 tomate. Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Eu quero me derrubar em ti. Foi, boa. Pô, isso que tá fácil. Prato, pão, tomate, tomate, pão. Mas quem pede pão e tomate? Ô, Zé, pelo amor de Deus, melhora seu gosto. Nossa, que vai ser rápido, hein? Ó, ó, ó. Ó o queijinho quente. Toma. Ué, o que foi rejeitado? Ele quer um refri, pão, carne. Queijo, alface. Tomate tem que cortar? Tomate, pepino, pão. O refrizinho que ele pediu? Foi! O que vai ser fácil, ó? Refrizinho, pão, carne. Pepino. Pelo amor de Deus! Opa, senhor, batalha. Como é que está? Isso aqui está esse teu lanche. Tamo junto, cara. Acabou minhas carnes? Calma aí, calma aí. Calma aí, tô fritando só carne, moço. Vou pegar a bebida dele. Carne, queijo, salada, pepino, pão. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Toma. Vai embora. Suquinho, pão, hambúrguer, queijo, salada, pão. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Entrega. Toma. Queijo, alface, tomate, ué. Não entendi muito bem, mas beleza. Ah, ficou de noite. Bom, acho que nada me impede de eu aproveitar e pisar na comida dos clientes e, pelo amor de Deus, fazer mais negócio, né? Eu tô com uma ideia aqui. É errado isso? Muito. Mas eu vou fazer. Nós vamos fazer a comida hoje pra entregar amanhã pros clientes, rápido. É isso. E ó, já tem uma grana legal aqui, eu tô vendo. Ó que legal, o ranking de restaurantes. O meu restaurante é o ranking top 3 da cidade. Aqui nós podemos comprar mais ingredientes pra nossa loja. Ah, eu comprei um restaurante novo. Que da hora. Em breve a gente pode desbloquear a loja de carros pra ter um carrão. E deixa eu dar uma olhada aqui no nosso concorrente. Bem espaçoso, arejado. A real é que é bem chique, né? E aqui é uma farmácia. O que que vende aqui? Remédio, né? Mas enfim. Mano, comprei uma poça aqui de velocidade. E agora nós vamos trabalhar mais rápido. Deixa eu abrir aqui o restaurante, ó. Onde é a cozinha? Meu Deus, meu restaurante é menor. Você quer suco, pão, queijo. Tá bom. Pão, pão, queijo, pão. Aqui, calma aí que eu tenho que pegar o suco. Suco. Toma! Primeiro cliente já. Pão, carne, queijo, salada, pão. Pega o prato. Toma aí, Zé. Valeu, valeu, valeu. Pelo amor de Deus. E aí? Suco, pão, carne, queijo, salada, pão. Nossa, o meu restaurante. Eu acho que eu tô ganhando na entrega rápida, né? Ter preparado as coisas ontem melhorou demais. Ainda bem que os clientes nem se focam. É tudo velho aqui. Já tá gelada a carne. Ih, acabou o pão. Pior que eu vou ter que fechar meu restaurante pra comprar pão agora. Vai embora. A única coisa que eu não tenho muito aqui, pelo que eu tô vendo, é pão. Deixa eu reabrir aqui essa porcaria aqui. Agora assim, ó. Carne, salada, tomate, pepino, pão. Pega, coloca aqui. Isso aqui é uma aguinha, né? Tá bom. Agora tá aí na... Ô, cliente, tá muito demais, viu? Pelo amor de Deus, viu? Pão, carne, queijo, salada, tomate, pepino, carne. Nossa, eu quis um lanche com tudo que tinha direito, né? Pelo amor de Deus, tamanho do lanche. Ó, cortando os queijinhos como quem não quer nada. Oxi, calma aí, calma aí. Foi um pedido diferente, não tava pronto. Meu Deus, o que eu faço? Calma. Prato, pão diferente, vai no freezer, salsicha. É aqui? É. Carma aí, mano. Meu Deus, pediram comida diferente. Ah, eu não terminei a tempo. Ah, mas agora eu vou trapacear aqui, ó. Se liga, o do outro cliente que ele não quis, ó. É seu. Vou pegar um refrezinho que você merece, né? Salada, tomate, pepino, pão. Tá, salsicha, ketchup, mostarda. Coloca aqui junto. Foi! E o restaurante, fechou? Ah, deu bastante dinheiro até hoje. Já que talvez eu consiga trocar de restaurante, deixa eu fazer o seguinte. Vamos continuar com as nossas práticas contra vigilância sanitária. Que horror. Ó, se alguém tiver um restaurante de verdade, pelo amor de Deus, não faz isso não. Que nojeira, viu? Que nojeira mesmo, viu? Vou fazer o seguinte. Já que tá tudo fechado e não tem vigilância sanitária nesse mapa até agora, eu vou realmente deixar todos os ingredientes do mundo preparado pra no nosso próximo restaurante tudo dar certo. Ah, eu deixei queimar. É que a salsicha queima muito rápido aqui. Se a gente vai pro lado, já queimou o negócio aqui. O hambúrguer é mais fácil. Ó, 22 hambúrgueres, 16 salsichas, 16 pães de salsicha. Ó, o pão de hambúrguer vai faltar. E agora eu vou cortar todos esses tomates e os queijos. Essa parte vai demorar um pouco. Gente, vocês não tá ligado. Tá de dia agora, eu tô a noite inteira trabalhando aqui no meu restaurante e atualizou o ranking. Eu fui o melhor restaurante hoje. Será que eu consigo enxergar 5 estrelas? A real é que olha quantas coisas eu preparei. Batatas, tomates, queijos, saladas, pepinos, carne, salsicha, pão de hot dog, pão normal, pão de hambúrguer, né? Tudo isso durante a noite toda. Tô cansado? Tô. Mas não pararia de trabalhar. Comprei um pouquinho de pão e eu vou comprar mais um restaurante. Vamos ver como que vai ser agora. Uh, bonitinho, né? Chique, né? Ó, vibes, né? Contemporâneo, bonitinho. Não é igual o que eu tava no início? Eu acho que foi o que eu comecei esse aqui. Ah, pelo amor de Deus! É igual o que eu comecei. Mas tá de boa, vai. A gente trabalha aqui um dia, pega o dinheiro e a gente vai comprar um diferente agora. Tá, ó. Salsicha, ketchup. Pega aqui. Você quer um refri? Tá bom. Pega o refri. Toma. Tá bom. Esse daqui. Esse daqui. Mostarda, pega. Esse aqui é um suco, né? Suco. Foi. Ó, nossa estrela subindo. O que você vai querer? Pão, carne, queijo, alface, tomate, pão. Ó a velocidade. E um refrizinho, né? Aí, ó, tá lá. Água. E esse aqui, esse aqui. Ketchup. Mostarda. Pega aqui. Entrega. Uma água. Ó, ó como vai. Boa tarde, senhor. Vai embora. Você toma daqui, me dá dinheiro. Próximo. Deixa eu ver a bebida que ele quer. Suco. Pega um suco já rapidão aqui. Coloca aqui. Daí ele quer pão, tomate, pão. Pega aqui. Coloca aqui já. Entrega e dá, Lê. Toma. Nossa, eu tô muito restaurante. Água. Pão, carne, queijo, alface, tomate, pão. Pega. Coloca aqui, entrega e dá, Lê. Tô falando agora que é cinco estrelas, cara. Não tem pra ninguém. Eu vou desbloquear meu restaurante. Suco. Pão, alface. Opa. Pepino. Pão. Pega aqui. Toma. Esse daqui. Com esse daqui. Com esse daqui. Pega aqui. Vem pra cá. Tome. Valeu aí, Zé. Tamo junto, viu? Pelo amor de Deus. Aguinha. Pior que ninguém pede batata frita, né? Fritei um monte à toa. E moço, tudo bom? Como é que você tá, cara? Quer andar mais devagar, não? Suco, beleza. Toma o suquito. Ele quer pão. Hambúrguer. Queijo, tomate e pão. Pega aqui o lanchito dele. Toma. Eu vou atender mais esse daqui e vou fechar o restaurante. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Moço, eu pisei nessa comida, mas ignora, tá? Deixa eu fechar por hoje. Ó, eu já tive esse restaurante e esse. Agora, quero esse daqui. Vamos ver como que vai... Uh, esse eu gostei. Nossa, esse aqui é chique. Olha, pedrada, hein? Tendência. E sobrou uma graninha. Será que dá pra comprar um carro? Mas primeiro tem que desbloquear a loja, né? E só pra desbloquear foi todo o meu dinheiro quase. Ah, eu paguei a assinatura. Eu posso dirigir todos os carros. Deixa eu ver... Eu quero esse carro azul aqui. Achei da hora. Olha o nosso carrão agora. O que tem depois da ponte aqui? Vamos lá ver. Ah, aqui é o mundo normal. Vamos embora. É o pior que agora é só a gente, o nosso carrão e a estrada. Bom, vamos parar no hotel, porque já tem três noites que eu não durmo. E sei lá, é só um pressentimento, mas eu acho que dormir é importante. E mais um dia se passou. Pelo amor de Deus, cara. Nosso restaurante continua sendo o melhor. Vou estacionar aqui na calçada dele, por sinal. E vamos entrar no nosso novo restaurante de dois andares. Olha, chique e bom, hein? Curti. Ó, o freezer é bem maior. É, eu acho que de todos os restaurantes, esse é o mais bonito até agora. Bom, vamos começar a trabalhar, porque eu quero ver o outro tipo que tem também. E é cara, de boa? Cadê as bebidas? Pão, tomate e pão. Pegou o lanche. Ué, peguei o errado. Calma aí, cara. Tá lá, tamo junto. Salsicha, ketchup. Corre, corre, corre. Mostarda, pega. Entrega. Refri, entrega um. Foi. Pão, hambúrguer, queijo, salada, tomate, pepino, pão. Pega aqui o lanche. Entrega pro nosso parça. Pega um refri aqui também. Entrega pra ele. Entrega pro Didale. Eu só tô triste que ninguém nunca quer batata. Pronto, atendi bastante pessoas. Vou fechar o restaurante. E eu quero ver o outro tipo que eles vendem. Vamos ver como que é? Caraca. Parece um shopping. Ó que luxo. Ó meu carro ali, ó. Mano. Olha esse aí, tá o luxo. Ó, ó. Caraca de cinema. Bom, vamos dar um tour no nosso último restaurante, já que a gente desbloqueou todos. Caraca, olha isso. Mas que lugar chique. Vou ficar aqui sentado um pouco. Cansei. Mano, olha esse espaço. Eu acho que um hot dog aqui deve custar 300 reais. Ó o balcão gigante. O tamanho da cozinha. Deve dar pra cabisos sem os cozinheiros aqui. O freezer não é tão grande quanto o do último, mas é bom. E tem mais um andar, aparentemente. Vamos ver. Subir aqui. Uh, é uma área mais chique. As mesas com tapete. Várias artes. Caraca. Olha a vista pra fora aqui. É realmente o luxo. E com isso eu posso concluir que a gente zerou o mapa. Temos acesso a todos os carros. Tivemos todos os restaurantes. E chegamos na nota máxima passando todo mundo. E pra mais vídeos como esse, se inscreve e clica no vídeo que tá na tela agora.